Para a gente começar a responder a pergunta de hoje, que é justamente como correr de forma menos lesiva, fazer treinos longos, como você correr maiores distâncias, é justamente começando no ponto básico, planejamento. Você planejar primeiro, antes de tudo, o que? A sua prova ou o seu treino? Bem, aí temos um tchan, hein? Claro, você vai fazer a prova, você vai fazer 42 quilômetros, beleza? Beleza, 42 quilômetros, você vai fazer 21, que seja, a distância, x você vai fazer. Distância é distância. Agora, o seu corpo não conta quilômetros, o seu corpo não conta metros, o seu corpo não conta, não sabe qual é a distância, né? Se é em pés, se é em metros, se é sei lá o quê. O seu corpo só entende tempo. Então, é interessante quando você vai planejar a sua prova, você pensar num tempo que você vai fazer, um tempo que você vai ficar no esforço. De quanto tempo eu preciso planejar essa prova? De quanto tempo meu corpo tem que estar suportando a carga do meu corpo, a intensidade que eu vou aplicar. Qual é o meu tempo alvo? Pô, eu quero fazer 42 quilômetros pra 4 horas. Beleza, eu tenho que preparar ao longo de todo o meu treinamento o meu corpo pra que ele esteja pronto para suportar 4 horas de esforço. 3 horas e meia, sub 3 horas, tudo isso. Se você já para, se você não para pra planejar, já pensando nesse ponto final, onde eu quero chegar, fica mais complicado você planejar a sua semana de treinamento. O seu dia a dia, onde vai ter mais estresse, onde vai ter mais volume, mais volume de quanto. Entende? Então você consegue ajustar melhor se você já consegue botar esse objetivo um pouco mais perto de algo palpável pra você fazer. Pra você ajustar todo esse seu planejamento. De que que vai fazer tal dia? Um dia eu descanso, outro dia eu não descanso, o que que eu faço, pá. Já pensando lá. Mas é claro que durante o seu treinamento, de acordo com o seu desenvolvimento, você pode acabar melhorando todas as suas condições, suas valências, digamos assim. Você pode estar correndo de uma forma mais eficiente, uma forma mais rápida. O seu corpo respondeu bem ao estímulo. Aquele tempo que você pensava em 4 horas, peraí, eu já posso ajustar isso. Então no meio do caminho você pode até ajustar o seu treinamento pra ficar mais intenso, menos longo, mais longo, menos intenso. Então você ter o planejamento tanto a longo prazo como curto prazo, opa, vou encurtar aqui, não vou encurtar aqui, isso é fundamental pra você ter uma boa prova. Dentro do planejamento, se você não sabe, lá dentro do Corrida Perfeita, do nosso método, tem disponível dentro dos bônus que a gente oferece, planeja de treinamento pra 42, 21, para que você que não tem nenhum tipo de planejamento tenha pelo menos um planejamento. É importantíssimo que você planeje, mas como eu falei anteriormente, um planejamento individualizado é sempre melhor, ok? Mas se você tá perdido, não sabe pra onde vai, o que fazer, vai lá, aqui no Corrida Perfeita tem. Ponto 1, planejamento. Beleza? Planejou direitinho, você vai diminuir muito a sua sofrência. Dentro do planejamento, que é o principal, você vai também descobrir, ou você deveria descobrir, onde que estão seus pontos fracos pra essa corrida. seja uma falta de condicionamento cardiovascular, onde tá te faltando coração para atingir certo volume de treino, certa intensidade de treino, ou então uma fadiga periférica, onde estão te faltando pernas, você não consegue manter a sua postura, você não consegue manter a sua melhor condição, digamos assim, no seu primeiro quilômetro, que você tá lá bonitão, correndo, tal, leve, daqui a pouco, pum, já desaba. Isso não é só coração, isso não é só rodagem, isso é condicionamento, isso não é só o condicionamento cardiovascular. Isso é uma questão de força localizada, de resistência. É, de você ter um condicionamento físico na sua musculatura, pra que ela suporte durante tanto tempo, o tempo que você vai fazer a sua prova, a carga que você vai estar aplicando nela. Beleza? Esse é um outro ponto, então, é você conseguir fortalecer o seu corpo de maneira específica para que você consiga ficar, durante todo o tempo, na posição mais eficiente possível. Aquela que você corre de maneira mais leve, mais confortável, não é uma questão só de trabalhar o seu coração. Então, você trabalhando o fortalecimento do seu corpo, em conjunto com o trabalho cardiovascular, seus treinos longos, seus treinos curtos, seus treinos de tiro, seja lá os treinos que você for fazer, você também trabalhar o fortalecimento do seu corpo. Para que você consiga se manter na posição o maior tempo possível. Para que o seu músculo esteja adaptado para te posicionar na melhor maneira possível. Sendo assim, a chance de você lamber asfalto, porra, eu vi, eu vi, eu vi muita gente falando, eu já vi muita gente correndo, morrendo, porque simplesmente não planejou, não preparou o seu corpo para isso. Cara, eu já falei diversas vezes desse exemplo que eu já dei aqui de um amigo meu que corria para danar e tal, e ele nunca me escutava. E ele não me escutava, eu falei, cara, vamos dar uma olhada nessa mecânica ali, vamos ajustar esse movimento, vamos fortalecer o corpo de maneira certinha. Ele, não, não, Andrei, quem é você? Quem é você? Você não corre nada. Na época eu não treinava, eu trabalhava 16 horas por dia. É, tipo, 16 horas mesmo. E eu não conseguia treinar, aí eu fazia meus 10 para 40, aí ele fazia os 10 dele para 38 e tal. Ele, não, Andrei, quem é você? O cara, dá uma olhada na mecânica, olha o movimento, olha isso, olha aquilo. Ele correu agora no Rio. E quebrou, quebrou. Quebrou porque não está treinando direito. Por quê? Não está conseguindo dar sequência aos treinamentos dele por conta das dores e lesões que ele vem seguindo desde aquela época. Você acha que ele parou para me escutar agora? Não, não parou, né? Mas agora eu sou o cara que corre 2,48 no altimetria de 300 metros e ele correu para 3,15 no altimetria de 90. Aí ele fica nessa, né? Ele fica meio até constrangido, né? Quando a gente vai falar, pô, e aí, vamos lá agora ver o negócio da técnica, já que agora eu corro mais? Não é questão de correr, gente, é questão de lógica. É questão de você entender, de ter consciência. Não é só porque um cara corre mais rápido que você, ou que ele corre mais longe que você, é que ele corre de maneira mais eficiente que você. Esse é o grande ponto. Então você ter consciência sobre a questão da eficiência da corrida, que vai te fazer correr de forma menos lesiva, que é o principal, porque a consistência dos treinos é que é o segredo na evolução do seu condicionamento, da sua performance. Atleta machucado não treina. Se você não treina, você não evolui. Então, esse é o ponto básico. É não se machucar. É não se machucar. E como é que você não se machuca? Você não se machuca tendo um movimento mais eficiente, tendo um corpo mais forte. Beleza? Pra suportar o estresse da corrida dos seus treinos. Essa é a forma mais consciente. Essa é a melhor dica que eu posso te dar pra você melhorar, aumentar o seu volume, melhorar justamente a intensidade, a qualidade dos seus treinos. Se você não tiver um corpo forte pra isso, você vai se desgastar demais. Você pode se lesionar e tá por aí. Mais uma vez. Chega lá. Senta o pancadão. Vamos pra prova que eu tô forte. Chega lá bonitão. Tá correndo com os quenianos. Pai, chega o quilômetro 18 e pum, sobe o urso nas costas, quebra tudo, tá tudo doendo. No outro dia não consegue descer uma escada, não consegue sentar, precisa de ajuda pra tudo, porque fez tanta força pra fazer uma prova, uma maratona, que acabou contigo, né? Aí fica mais uma semana sem treinar pra recuperar da maratona ali, que foi a dele. Porra, é complicado. Você acaba entrando num ciclo vicioso. Então, vamos lá. De novo, recapitulando. Planejamento dos treinos, onde você quer chegar, quanto você quer fazer a sua prova, sua maratona, sua meia maratona. Beleza? Planejou direitinho, pum. O que eu tenho que fazer? Tenho que fortalecer, tenho que treinar meu movimento, ajustar minha técnica. Pô, fortalecer meu movimento, ajustar a técnica. Vai lá no Corrida Perfeita. Tem tudo isso já separadinho, explicadinho pra você fazer e pra você principalmente identificar os possíveis equívocos que você tá cometendo na sua corrida, que podem tá tirando lesão, que tá doendo sua canela, que tá doendo seu quadril. Porque a consciência e o conhecimento sobre o que você tá fazendo é o ponto mais precioso do que o Corrida Perfeita pode lhe dar. Que é justamente te botar nos eixos pra que você tenha independência e você corra sempre. Esse é o ponto principal. Beleza? Vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Planejamento, fortalecimento e consciência. É praticamente o Corrida Perfeita. Por quê? Atleta lesionado não corre, então fuja da lesão. Treine de maneira consciente e fortaleça o seu corpo. Beleza? Esse é o ponto. Outra estratégia pra você ser bem sucedido em treinos longos e treinos e provas longas, né? Além de você não se machucar e treinar de forma consistente, é justamente dentro desse planejamento você trabalhar as valias todas que você deve trabalhar para a melhora do condicionamento. Coisa simples, né? É só treinar. É treinar. É, é treino, gente. É você fazer o treino longo, dentro de uma frequência cardíaca mais baixa, pra você trabalhar o seu limiar ventilatório, que você trabalha, é uma demanda diferente que você gera no seu organismo. É você trabalhar acima do seu limiar de lactato, é você trabalhar no seu limiar de lactato. Por quê? O que cada uma dessas coisas faz? Um, vai aumentar a capilarização dos seus músculos, vai melhorar o transporte do oxigênio, vai melhorar a capacidade do seu coração em bater. Um, aumenta a cavidade do ventrículo esquerdo do seu coração, aquele que entra o sangue e depois bombeia, né? Então, como entra mais sangue, você pode bombear menos, você melhora a eficiência do seu coração. O outro, você também vai trabalhar o seu coração pra aumentar a espessura, né? Deixa o seu coração mais forte. Você negitira, você tem que trabalhar com o coração batendo mais rápido. além de você melhorar também a questão das mitocôndrias que ajudam a auxiliar no transporte de energia dentro da célula. É, e ainda tem o VO2 lá, né? Que você trabalha a velocidade máxima pra você puxar essa captação de oxigênio mais pra cima. Agora, como fazer tudo isso? Como melhorar isso se você estiver machucado? Tem como? Não, né? Não, não, não tem. Então, não se machuque. Essa é a melhor dica que eu te dou e treine, treine de forma consistente. Uma outra dica que eu posso te dar pra você diminuir um pouco a carga, se você tá ali sentindo que vai lesionar e quer trabalhar as alenças, é fazer os cross trainings. É você justamente fazer um treino de natação, fazer um treino de bicicleta, pra tirar um pouco da atividade em cima da articulação, na pancadão da corrida, beleza? Essa é uma dica também valiosa. Quem fazia muito isso e começou até a validar, digamos assim, foi o Mab. Mab foi um dos melhores maratonistas americanos. Ele ganhou, acho que foi Boston algumas vezes e Nova York, se eu não tô enganado. Se aposentou agora recentemente, ele teve uma das carreiras mais longas. Chegou a 39 anos, foi ele. Se aposentou no passado, fez a última corrida dele. Se eu não tô enganado, beleza? Então, fazendo isso, cross training, pra tirar um pouco da carga, pra não se machucar. Por quê? Porque ele não parou pra pensar no movimento dele. Se você parar pra pensar no seu movimento, na eficiência mecânica, no fortalecimento do seu corpo, você talvez não precise disso, ok? Então, tenha consciência, fortaleça o seu corpo e planeje bem o seu treinamento pra você ter uma prova bem eficiente. Boa noite. Quando sei que estou pronta para partir para 21 quilômetros? Boa Zenit, essa é uma boa pergunta. Sabe quando que você vai saber que você tá pronta para partir para os 21? Quando você se sentir capaz. A partir dos treinos. Os treinos vão te falar o quanto você consegue correr, o quanto você tá correndo. Parece uma parada bem... Porra, você vai lá treina, faz 21. Vai no teu treino, faz 20 quilômetros, você vai fazer 21. Não tem uma fórmula exata. Não, você faz 16, aí você tá pronto pra correr 21. Basicamente, quem corre 16, corre 21. Ainda mais o calor da prova, tudo mais, água de 3 em 3 quilômetros, o que facilita muito a vida de quem não tá acostumado a se hidratar durante todo o tempo. Tem empolgação do povão lá na rua, de todo mundo junto. Então, basicamente, você vai saber quando você vai estar pronto para correr para os 21. Quando dentro dos seus treinos você já estiver correndo próximo de 15 quilômetros no treino, você já estiver com volume semanal próximo aí de 30, 40 quilômetros, você já estará capaz... Opa, já estará... Eita, pô. Você já será capaz de correr os 21, tá? Numa batida só. Então, vai treinando, beleza? E vai ganhando confiança, que é o principal. Tenho sempre corrido de retropé e estou mudando para entrepé. E tenho sentido muita dor na panturrilha. O que devo fazer neste caso? Juliano. Pô, Juliano, o caso é o seguinte. Você não corria usando a sua panturrilha, agora você começou a usar a sua panturrilha na corrida. É que nem fazer musculação. Quem nunca fez musculação, vai lá e puxa ferro um dia, faz o seu treino de musculação, no outro dia está todo dolorido. Por quê? Porque você começou a trabalhar a musculatura de uma forma na qual você não estava trabalhando. E assim como na musculação, você tem que gerar uma certa adaptação. O seu corpo tende a se adaptar. E com isso você tem que fazer bem esse trabalho de volume e intensidade que você vai aplicar no seu treinamento. Tente diminuir o volume e a intensidade que você vem aplicando antes do seu treino, antes da alteração da mecânica, para justamente deixar o seu corpo se adaptar. Porque o seu coração está lá 100%, só que o seu corpo, a sua estrutura física vai estar 50, 40. Aí se você quiser continuar seguindo os seus treinos de acordo com o seu coração, a sua capacidade cardiovascular, a tendência a você se machucar é grande. Por isso, tenta diminuir para adaptar o seu organismo e assim vai gradativamente e, eu diria, paulatinamente subindo a intensidade do seu treino, ok? A intensidade e o volume. De quanto deve ser o longo para o 100k? Pô, José, isso aí é uma pergunta muito, muito complexa. Sabe por que eu digo que é complexa? Quando eu fiz os meus primeiros 100k... Não, os primeiros e os únicos, né? Porque o próximo é só domingo, velho. Quando eu fiz o meu primeiro 100k, o meu treino mais longo foi 43km, cara. E eu fiz em 9h52. Bom, então eu posso dizer para você de quanto deve ser o longo para o 100k? De 43km se você quer fazer em 9h52. Entende? Não tem muito isso. É porque o quanto deve ser o longo para o 100k? Porque você tem que pensar sempre no volume acumulado de treinamento que você está fazendo, ok? O quanto de volume acumulado. Você precisa de uma carga, de um estresse no seu organismo muito grande para suportar essa carga. Porque, como eu falei, foram 9h52. Mais do que preparação cardiovascular para aguentar as 9h52 correndo, porque o coração vai trabalhando lá embaixo. Porra! O coração trabalhando de 150, 140, até mesmo 160. Quando você pega o seu limiar ventilatório, você está trabalhando só na queima de gordura. Então, você vai repondo a energia de base, vai tomando uma água, mas você não gera um estresse cardíaco no qual você está pesando no seu coração. O que vai pesar a sua perna, vai pesar o seu músculo que não aguenta mais, o tendão, a articulação. Essas coisas que vão pesar na sua corrida. O seu coração está tranquilão. Então, esse volume que muitas vezes as pessoas ficam meio se perguntando, no caso de 100, até nos 42, 21, quanto que é o logão necessário. Por isso que eu falei no começo sobre a questão de quanto tempo você quer fazer. Para saber qual é a carga que o seu corpo tem que suportar. Porque o seu corpo não entende distância. O seu corpo entende tempo, entende esforço. Ele entende justamente o tempo que ele está estressando, que ele está sendo exigido ali. Então, é justamente esse tempo que está sendo exigido. Agora mesmo, vou correr meus próximos 100k, o máximo que eu fiz na semana de volume de treino foram 105km de corrida. 105km de corrida. É, não é muito não, mas eu acho que eu vou bem. A gente vai ver lá depois, tá? Quanto é que deu. Eu acho que não precisa fazer um volume muito grande. Se você já tem um suporte muscular, tem uma técnica eficiente que te faz desgastar menos a musculatura. Então, você não precisa de tanta rodagem. Tem gente que gosta muito do trabalho de rodagem. A gente vai lá, deixa eu ver. É, tem um livro aqui do Matt Fitzgerald, mas o outro que eu queria falar dele é o 80-20, né? Que ele bota muito é treino de rodagem. Que aí bota o cara para fortalecer o corpo é só rodando, correndo, né? E o que eu coloco como sendo isso é justamente o inverso. Não, não é inverso de, pô, não, não vai botar muita rodagem. Mas é que a gente pode treinar de forma mais inteligente. Ao invés de você aprender a correr simplesmente correndo, pô, vamos fazer esses educativos aqui que você para pra pensar no seu movimento. Você vai trabalhando de forma consciente como é que tá trabalhando o seu organismo, como é que você tá coordenando o seu corpo pra que você consiga trabalhar em melhor harmonia o seu braço com a perna. E assim você tenha mais leveza na sua corrida, mais eficiência no seu movimento. Você gera um menor desgaste. Do que botar você pra correr 160km por semana. Pô, os caras botam 240km por semana. Lembra do Ronaldo, quando eu tava falando da maratona aqui? Pô, o Ronaldo da Costa, a palavra dele aí, ele falou que rodava 180km por semana, entende? No treinamento dele. Claro, o Ronaldinho, pô, o Ronaldinho é recordista, né, cara? O Ronaldinho quebrou, 206, né? Porra. E agora? Você vai correr pra 206? Então, são coisas distintas. Você é uma certa necessidade, você não precisa de tanto volume, entende? Mas uma rodagem é sempre necessária. Treinar perna após treino de corrida, focado no fortalecimento, isso está correto? Bom, cara, essa é uma estratégia. Você treinar a perna depois do treino de corrida pra você trabalhar a questão do fortalecimento muscular, né? Tem algumas teorias como do próprio... Cadê o livro do cara? Tá ali. Do Steve Magnus. Que fala sobre essa questão, né, de não ser tão valorizado, de não ser tão interessante pra melhora do transporte do oxigênio, da energia, das mitocôndrias, por conta do trabalho que você faz na musculação, que acaba tendo uma liberação hormonal diferente do trabalho que você faz no treino aeróbico. Mas tem sua valia, tá? Você fazer isso. Esse negócio de estar correto ou não estar correto é muito complicado. Porque vai depender muito... Eu não posso falar pra você se está correto ou está errado porque não tem nenhum artigo científico que pauta sobre isso falando, ó, isso está certo, isso está errado. Tem algumas questões que falam que, ó, pode acontecer isso, como pode acontecer aquilo. O melhor a fazer é... Treino, teste. Te fez bem? Mantém. Não fez bem? Muda. Beleza? Esse é o grande ponto. Eu, basicamente, quando eu vou fazer isso, eu prefiro fazer o treino de corrida depois do treino de musculação, pra justamente correr cansado. Tô com uma facite chata, faz 21... Fiz 21 quilômetros duas vezes. Preciso parar ou diminuir os treinos? Vamos lá, Alan. A facite, ela tá muito ligada à carga de treino, né? Ou por quê? Não é carga de treino, não são os quilômetros que você roda, mas a carga que você está botando em cima do seu pezinho lá na face. Ela não tá suportando, a musculatura do seu pé não tá suportando e, com isso, tá exigindo muito da face, tá inflamando ela. Então, quanto mais volume você colocar enquanto ela estiver inflamada, pior pra ela vai ser, certo? O que eu aconselho é que você procure um bom fisioterapeuta pra você ajustar isso. Se você não quiser parar, pelo menos pare com o volume muito alto. Faça corridas mais curtas, tá? Pra você botar menos carga no seu pé, mas vá um fisioterapeuta e inicie os exercícios de fortalecimento do seu pé para justamente aliviar a carga na face, ok? E lembre-se que tem um videozinho no YouTube falando sobre isso. Tenho muita dor no quadril, músculo de soas do lado direito, quando chego perto dos 10 quilômetros, qual treino que faço pra melhorar isso? Matheus, dá uma olhada na sua mecânica, cara. Vê como é que tá o posicionamento da sua pele, vê como é que tá sendo o trabalho do seu quadril, tá? Pra você ver como é que você tá exigindo desse psoas, se você tá alongando ele, se você tá trabalhando pouco demais ele, dependendo da posição que você tiver, se ele tá encurtado, se você tem que fazer um trabalho de flexibilidade, porque o psoas é muito exigido durante a corrida, justamente pra fazer a flexão do quadril, tá? Tenta dar uma olhada no seu movimento. Eu não tenho como te falar aqui, ó, o que você tem que fazer, qual treino que você faz, porque é um monte de treino pra fazer isso. 80-20 é o treino polarizado, né? Bem, Conceição, não é bem treino polarizado, né? Porque dentro desses 20% aí, no do Matt Fitzgerald, ele coloca como treino moderado e forte, né? Não chega a ser lento e forte, tem um moderado no meio do caminho, então não é tão polarizado. Ele é um pouco menos do que algumas outras linhas ainda trabalham. Mas é basicamente 80% devagar, soltinho, no passeio, 20% fazendo força de todo o planejamento do seu volume semanal. Fiz a meia de Floripa esse final de semana e farei a meia de Foz no domingo. Treino leve essa semana, sigo a planilha que tem 3 treinos de uns 10k. Cada ou só descanso. Cara, pode treinar, treina, treina leve, treina. É melhor você dar o estímulo, estímulo leve pro seu corpo, do que você não dar nenhum estímulo. Ainda mais se você tem prova no próximo final de semana, ok? Então, treina leve, mas não deixe de treinar. Beleza, cara? Senta o dedo. Lembre-se que se você quiser maiores informações sobre a questão da técnica, do desenvolvimento da técnica, da melhora do fortalecimento e da consciência corporal, que pra mim, cara, é o principal, é a consciência sobre o movimento. É só você acessar lá, corridaperfeita.com. O método tá lá, disponível pra todo mundo. Vamos que vamos, gente! Muito obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus